Detroit, num futuro próximo. O policial Alex J. Murphy e sua parceira Anneli os lutam para livrar a cidade decadente dos elementos criminosos que investem. Depois de ser mortalmente ferido em ação, o policial Murphy foi dotado pelo comando de partes robóticas de Titan na prova de bala. Com sua capacidade motor e sensorial aumentada pelo computador, ele se tornou o mais moderno Super Tira. Robocop Onda de criminórdia azuliza ação brasileira aqui na terra com a central. Como é a situação? Tem seis deles, policial. Estão armados. Não fiquem aí parados. Idole a área. Sim, senhor. Cuidado com este plasma. Vale uma fortuna no mercado negro. Uma nota preta. Aqui é a polícia. O que vocês estão cercados? Traga suas mãos para cima. Benny, o que nós vamos fazer? A freio. Eu cuido deste Tira. Escuta aqui, Tira. Tente pegar a gente e mandamos este lugar pelos ares. Confessa. Nenhum malandro desses me leva no papo. Vamos pegá-los, pessoal. Espere. Esse banco de sangue fornece plágio para metade dos hospitais da cidade. Se for destruído, centenas de pacientes podem morrer. Isso é assunto da polícia, senhor. Fique fora disso. Pegamos o negócio, Benny. Vamos sair logo daqui. Vamos. Antes eu vou deixar um presentinho para os nossos amigos lá de fora. Isso vai deixá-los ocupados enquanto damos o fora. Vamos pegar o homem de lata. Alvo. Ben, tem uma bomba aqui. Temos que desarmá-la. Eu não tenho de você. Obrigada, parceiro. Vamos embora, Tim. Mas o resto do pessoal, eu não vou enfrentar aquela coisa de novo. Vamos lá, para daqui. Que tortujeira. Não estamos andando. Vocês têm o direito de permanecer encalados. Marf! Isso pode esperar um pouco. Eu não consigo desarmar esse negócio. Deixa eu pensar. Me baixe de preta, senão vai precisar de outra parceira. Termográfica. Eu não consigo desarmar. Mas o que é que foi isso? Suspenda o fogo. A situação agora está sob controle. Estão entusas? É, pode dizer de novo. Bom trabalho, como copo. Esses caras vão ficar de molho bastante tempo. O que quer dizer com bom trabalho? Eles nunca teriam armado aquela bomba se ele não tivesse entrado lá para provocar. Eu estava seguindo a minha diretriz básica. Diretriz básica? É, servir a confiança pública, manter a lei e proteger os inocentes. Você quase estragou toda a operação, cabeça de lata. Eu calculei uma possibilidade de sucesso de 99.7. Não banque o sabido comigo, sua lata ambulante. Se você não fosse um tira, eu... Calma, vamos com calma. Somos todos o mesmo time. Você não deveria estar em patrulha, policial Lewis. Claro, Sargento. Vamos, Malphys. Podemos continuar esta distinção depois. O comando nunca deveria ter criado essa monstruosidade. Eu lhes digo que a divisão de produtos de comando não pode mais teimar e manter Robocop. Olhem só os danos que ele causou a uma das nossas próprias instalações. Só isso prova que o projeto Robocop é perdulário e ineficiente. Isso é ridículo. Robocop é o produto cibernético de maior sucesso que essa companhia já produziu. Até a apresentação de ED-260 pode ser. O robô de execução ainda faz propaganda daquela coisa? Senhor, não é possível que acredite realmente que aquela coisa... Bem, vamos ver o que o Dr. McNamara tem a oferecer. Obrigado, senhor. Eu quero fazer uma simples demonstração na capacidade de controle de tráfego do ED-260. Com certeza vai achá-la muito esclarecedora. Pode. Prossiga. É só uma sacada nisso. Vocês não têm mais o que inventar, né? Andando. Sim, senhor. Harold, eu deixei minha bolsa em cima da cômoda. Nós precisamos voltar para pegá-la. Está bem, querida. Você fez uma manobra inerial, pare. Falou alguma coisa, meu amigo? Eu repito. Pare. Mudar de vista sem sinalizar é uma inflação. Vocês estão legalmente estacionados. Os perigos serão colocados à custa dos donos. À custa dos donos. À custa dos donos. Atenção todos, não tenham medo. O tráfego logo estará normalizado. Parece que o ED-260 precisa ser aperfeiçoado, doutor McNamara. Sim, senhor. Eu começarei imediatamente. Se o senhor me dá licença. Droga! Esse rompão está sempre me atrapalhando. Ah, mas agora ele vai me pagar. Cara, eu estou cansado de ficar trancado aqui. Por que é que não podemos sair e afrontar o Magi? Porque o Crush acabou com o nosso carro de novo. É por isso. Puxa, esse negócio aqui é tão bom quanto de verdade. Esse cara é completamente doido. Perdeu. Jogo estúpido. Vocês estão afim de acabar com ele? É claro que sim, Jeff. Vai ser um barato. É muito bom. Eu estou adorando. Bela jogada, pessoal. Com licença, senhores. Com o quê? Estou procurando os bândalos. Olha aqui, mocinho. Ninguém procura os bândalos se não for para negócios. Pois eu estou dizendo. É para tratar de negócios. Como eu disse, negócios. Cuidado, pessoal. Cuidado. O que você quer com a gente, hein? Eu soube que vocês têm algumas habilidades especiais, senhores. Eu vou lhes pagar muito bem se usarem esses talentos para criar uma imensa onda de crimes. Mas por que alguém nos pagaria para fazer isso? Eu acredito que se o crime correr solto pela velha Detroit, Robocop vai ficar desacreditado. Peraí, desde o quê? Vai fazer com que ele fique mal. Agora eu entendi. Isso é verdade. E também vou fornecer a vocês qualquer assistência técnica que possam precisar. O trato está feito, moço. Hayes e Hudson, nós vamos mandar uma patrulha agora mesmo. O quê? Espere. Estamos sendo muito requisitados. Onde é que anda o Robocop? A doutora Tyler o levou para manutenção para ser reprogramado. Que isso dane a doutora. Não podemos nos dar ao luxo de ficar sem nosso melhor tira. 10,50. 11,50. Excelente. Trocando o subprograma dele, podemos aumentar o tempo de reação em 0,2%. Por que não pare de mexer com a cabeça dele, doutora Tyler? Ele é um policial, não é uma cobaia, não. Isso não é da sua conta, policial Lewis. Você não poderia compreender o que estamos tentando realizar aqui. Ah, eu compreendo. A senhora só está querendo tirar tudo o que ele tem de humano, não é isso? Como ousa dizer isso, sua policial pedante? Pare com isso, moças. Robocop, temos problemas no Metro Shopping Center. Logo tire essa carcaça à prova de bala daí. Sim, senhor. Espere, e o meu teste? Eu tenho um trabalhinho, rapaz. Valeu, Robocop. Abra o ala, espalho, 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 espalho. Acho que vou fazer as compras de Natal mais cedo. Quietinho aí, ô Trancinha, você está encando. Oh, não fique bravo, policial. Por que não damos as mãos e ficamos amigos, hein? Vai lado aí! Isso é uma greve! Eu adoro mexer com brinquedos. Eu adoro mexer com brinquedos. Ótimo. Belo tiro, parceiro. Obrigado. Miserável! Parece que nós temos companhia! E nós nem mandamos convite para ele! Quer participar da festinha, homem de lata? Quanto mais gente, melhor! Vocês estão perturbando a arma! Arrem suas armas e venham comigo! Não mesmo! Por que a pressa? Ei! Cuidado! Alguém pode se machucar! Eu te pego! Seu idiota! Não pode se esconder de mim! Moço! O cachorro rei vai ficar melhor com um pouquinho só de mustar! Ah, é? Deus! Cuidado! Pronto! A gente não tem mais que esquentar a cabeça com essa lata de sardinhas! Mas só que você estourou um outro carro! Não fique tão nervoso! O próximo que eu construir será melhor ainda! Murphy! Murphy! Murphy, você está bem? Acho que estou bem! Desfunção! Paralisação do sistema em um segundo! Murphy! Puxa! Deve ter sido uma luta e tanto, Robocop! Eu queria ter visto! Não é para ser comemorado, Roosevelt! As leituras indicam que 37,9% dos circuitos de Robocop não estão operacionais! Graças a você, ele poderia ter desligado para sempre! Talvez ela tenha razão e a culpa é minha! Foi um salve-se que puder hoje no Metro Shopping Center, quando uma gangue conhecida como os vandalos entrou em ação! Até Robocop provou ser inútil contra esses bárbaros modernos! O senhor viu? Isso prova, sem sombra de dúvida, que Robocop é um enorme fracasso! O comando deveria pôr um fim nesse projeto inútil da Dra. Tyler imediatamente! Pode ser que tenha razão, Dr. McNamara! Uma vez que o comando controla a polícia, a possibilidade de processos resultantes dessa horrível onda de crimes pode custar milhões à companhia! Então vai reconsiderar o projeto Robocop? Vai, senhor? Mais do que isso, doutor! Se necessário, aconselharei a Dra. Tyler a desativar Robocop até o final do dia! Maravilha! Isso é que nós chamamos de um cãozinho esperto! Agora um assunto mais sério! A onda de crimes que atingiu a velha Detroit continua a infestar a cidade! É um verdadeiro campo de batalha enquanto a polícia tenta conter os vampiros! Infelizmente, os velozes veículos da Gandhi dão sempre vantagem! Não é verdade! A situação logo estará sob controle! Não há razão nenhuma para pânico, por enquanto! Até agora, a força policial de Detroit foi incapaz de contê-los! Temos muito o que agradecer ao Dr. McNamara! Os acessórios que lhe nos deu para o carro fizeram de nós a gangue mais veloz de Detroit! Ninguém é mais rápido! Os tiras não viram nada! Esta belezinha vai fazer aqueles palhaços se arrependerem de ter acordado hoje! Vamos andando! É na esquina da quarta e eu preciso de cada homem e mulher disponíveis! Mas, Céssio! Eu repito! Ninguém sai daqui sem assinar um modelo de requisição! Não há tempo para assinar papéis, Carlos! O relógio está correndo! Me desculpe, senhor! Eu só estava fazendo o meu serviço! Olhe para este lugar! Todos agindo e ainda estamos sendo batidos! Precisamos de reforços! Onde está o Robocop? Beleza pura! Está novinha em folha! Maravilha! Recebemos notícias de que os vândalos estão se dirigindo para o depósito da Reserva Federal de Ouro! Vamos, moço! Acabou a moleza! Robocop não vai a lugar nenhum! Ele ainda não está funcionando normalmente! Qualquer dano aos seus circuitos pode causar uma perda significativa de energia, levando a um desativamento permanente! Há coisas que não podem esperar! Atrás deles, robô! Não pode fazer isso! Ninguém pode ser do Matador! Nem mesmo Robocop! Ha, 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 ha! Mantenham suas posições! Não vamos recuar dentro de um centímetro! Saiam do caminho, espalhados! Nós estamos chegando! Muito bem, nós estamos milionários Seus covardes, eu disse para manterem suas posições Vamos logo Crash, nós temos muita coisa para fazer Olha só pessoal, olha só quem está aqui Você está infringindo diretamente o código penal 7673 Eu odeio que pare Um homenzinho de lata deve estar doidão Crash Vamos mostrar a ele o que o matador pode fazer Agora nós acabamos com ele O que é isso? Ei moça, nós não costumamos dar carona Especialmente a tiras Que pena, pensei que tivesse sido convidada Te peguei Vem embora pessoal, agora é a vez do homem de lata Vai a algum lugar homenzinho O cabeça de lado está começando a ficar nervoso Eu acho que ele está precisando a parar o cabelo Vamos acabar com ele Nível de energia, 80% Acabou a brincadeira, falhaço Energia, 60% Vai rezando o homem de lata Eu preciso forçar a minha arma Disfunção, 40% 20% Não vou desistir Esmague o cara Por que você não vem tentar me parar agora, robô chato? Você está presa? Com licença Pensei que você não iria conseguir, Murphy Especialmente sem minha ajuda Às vezes precisamos ajudar, Murphy Hoje, Robocop pôs um fim à onda de crimes que vinha assolando a cidade Graças ao cibernético Super Tira, a velha Detroit está segura novamente Acho que seria um pouco prematuro parar o projeto, Robocop Não acha, Dr. McNamara? É, sim Sim, senhor Por favor, eu tenho um trabalho a fazer Robocop pode ser um herói agora Mas algum dia eu vou mostrar ao mundo o que ele realmente é Só um monte de lata e parafusos Você foi demais, Robocop Gostei mesmo É, isso é verdade Você tomou a bola e correu com ela Como um bom jogador Obrigado, senhor Robocop podia ter sofrido danos irreparáveis O que você achou que estava fazendo? O meu, cara Bom, pode ser Mas é imperativo que descanse sem demora, Robocop Desculpe, doutora Mas a senhora não pode manter um homem parado Nem um robô E aí O que é isso? O que é isso?